Olá, amados irmãos! Segue aqui mais um áudio do pastor David Yong-chô, Destruindo o engano para encontrar a verdade. Uma das buscas básicas do homem é a procura da verdade, mas por toda parte avoluma-se o problema do engano. Além disso, antes que se encontre a verdade, é preciso destruir o engano. Os crentes encontram-se empenhados numa guerra de emancipação espiritual contínua. Uma das suas tarefas primárias é a destruição do engano. Os incrédulos vivem sobre o domínio de Satanás, sofrendo a maldição da morte desde o tempo de Adão. Não apenas temos a responsabilidade de destruir o engano ao nosso redor, mas também somos obrigados a lutar a fim de livrar outros dele. A chave da destruição do engano encontra-se na palavra de Deus, a Bíblia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda Coríntios 10 e 4 Se desejamos destruir as fortalezas do engano, devemos usar armas divinas, armas de poder permanente, não de força temporária. A passagem citada continua dando a maneira tríplice pela qual o engano pode ser erradicado, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, Segunda Coríntios 10 e 5 O engano pode ser destruído dessas três maneiras. Anulando os sofismas Uma maneira de lutar contra os enganos de Satanás é anular sofismas, raciocínios humanos. Se você e eu desejarmos destruir o engano, Devemos anular sofismas, quebrar argumentos orgulhosos e demolir a sabedoria humana. Ao lerem Gênesis a respeito da vida de Adão e Eva no Jardim do Éden, podemos perceber os princípios do engano de Satanás. No jardim, Adão e Eva tinham permissão para comer de todo tipo de alimento maravilhoso, com exceção de um, o fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse-lhes que estavam proibidos de comer desta árvore. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17 Em certo sentido, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o fruto do raciocínio. Deus tinha e ainda tem autoridade absoluta. Seus mandamentos devem ser obedecidos incondicionalmente sem o uso do raciocínio humano referente ao bem e o mal. Ao entrar Satanás no Jardim do Éden, manobrou a situação de tal maneira que o mandamento de Deus tornou-se um objeto de sofismas, raciocínio sobre o bem e o mal. A história do livro de Gênesis ressalta tal fato. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 1 a 5. Os raciocínios centralizados no homem sobre o bem e o mal requerem que a posição do homem na presença de Deus passe de um ser criado a de um ser independente. Se o homem vir os mandamentos de Deus apenas com uma própria medida do bem e do mal, afirma ser igual ao seu Criador. Está no mesmo nível de pensamento e tomada de decisão de Deus. Na realidade, isto é rebelião. Satanás tentou trazer a palavra de Deus ao ponto do argumento perante Eva, mas jamais se deve discutir com a palavra divina. Os mandamentos de Deus devem ser executados com detalhes. Foi aqui que Adão e Eva cometeram o grande erro. Colocaram a palavra de Deus no nível da discussão e argumento. Como resultado, foram enganados e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com os bocados da rebeldia, declararam sua independência de Deus e sua igualdade com Ele. É impossível que o ser criado seja igual ao Criador, mas por causa do engano de Satanás, isso foi o que Adão e Eva tentaram fazer. E por terem agido à base de suas imaginações, de seus raciocínios humanos quebraram a comunhão com Deus, cometendo o pecado que trouxe à separação. Em vez de anular os sofismas, permitiram que o engano lhes habitasse a mente e foram expulsos do Jardim do Éden. Em essência, a história do rei Saúl no Antigo Testamento está cheia de sofismas aos quais se permitiu ter precedência. Uma história da rebeldia dos raciocínios humanos. Saúl recebeu um mandamento claro de Deus. Os amalequitas haviam atacado os israelitas enquanto vinham do Egito. Deus agora ia vingar o seu mal e mandou que Saúl destruísse por completo a nação de Amaleque. 1 Samuel 15, 3. Todas as pessoas e também todo o seu gado deveriam ser destruídos. Mas Saúl tinha suas próprias ideias. Embora matasse o povo, poupou o rei a fim de exibi-lo como prisioneiro de guerra e foi negligente na execução do mandamento completo. E Saúl e o povo pouparam a Agague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, 9. Samuel, um dos profetas escolhidos de Deus, ficou sabendo do que Saúl fizera e o confrontou com suas más ações. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Pelo contrário, dei ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agague, rei de Amaleque e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 1 Samuel 15, 19 a 21. Samuel respondeu ao engano de Saúl, dizendo, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22 e 23. O rei Saúl não havia aceito o mandamento de Deus como uma ordem absoluta, aceitaram o mandamento divino segundo suas próprias imaginações e raciocínios, seu próprio entendimento do bem e do mal, visando ao seu benefício e forma de pensar. Temos a tendência de fazer isso também. Como o rei Saúl e como Adão e Eva, peneiramos o mandamento de Deus, a verdade última, passando-o por nossa compreensão do bem e do mal. Analisamos as verdades divinas à luz de nossas imaginações, nosso poder de raciocínio, argumentamos com Deus, desejando ser independente dele e iguais a ele. Mas as imaginações humanas, raciocínios humanos acerca do bem e do mal, apenas impedem a verdade. Se desejamos destruir o engano, esses argumentos orgulhosos com Deus devem ser anulados. A fé é um elemento importante dessa anulação. À medida que sua fé em Deus cresce e aprofunda, seus argumentos contra ele diminuem. À medida que seus raciocínios humanos e imaginações diminuem, você pode viver mais intimamente com Deus e Satanás tem menos oportunidades de continuar a enganá-lo, continuar a impedi-lo de chegar à verdade. De modo que anulemos nossos sofismas, nossos raciocínios humanos, obedeçamos aos mandamentos de Deus sem questioná-los, anulando assim nossos próprios sofismas, permitamos que a verdade de Deus brilhe com todo o seu resplendor. Anulando toda a altivez Podemos também destruir o engano anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5 A construção da torre de Babel retrata esse tipo de engano. Nessa época, as relações de Deus com o povo da terra eram boas. Depois do dilúvio, Deus prometeu, Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 22 Deus complementou essa promessa de continuidade perpétua com um conjunto claro de instruções. Sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 7 Mas o povo rebelou-se contra o plano de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 1 a 4 Note a intenção deles de construírem uma torre cujo topo chegue até aos céus a fim de que não sejamos espalhados por toda a terra. Seu engano surgiu de um desejo de construírem um monumento orgulhoso e eterno para si mesmos. Elevaram o reconhecimento próprio acima do reconhecimento de Deus. Deus lhes havia ordenado que se espalhassem e povoassem a terra, mas queriam o oposto, a juntar-se e ficarem reunidos. Um grupo de deuses autossatisfeitos e independentes. Por causa do seu engano, Deus foi forçado a agir. Deu-lhes línguas diferentes trazendo confusão que deu origem ao nome de sua cidade, Babel. Com línguas diferentes e compreensão confusa, o projeto de construção da torre parou e logo começaram a espalhar-se mais usando grupos de língua comum como pontos de unidade. Este mesmo tipo de ocorrência tem se dado repentinamente. Quando procuramos exaltar-nos a nós mesmos acima de Deus, tornamos-nos parte de um engano que deve ser confundido e detido. A linguagem é o veículo de ideias e ideologias. Por todo o mundo há múltiplas ideologias, comunismo, capitalismo, neutralismo, humanismo. A humanidade está sendo confundida, assim como o povo foi confundido na torre de Babel porque tem tentado elevar-se à igualdade com Deus. Em desobediência a seus mandamentos, por esse motivo Deus tem permitido que um espírito de confusão domine o mundo hoje. A destruição do Império Romano também exemplifica que esse tipo de engano, a hierarquia religiosa romana tornou-se uma torre de Babel espiritual. Então Deus fez com que esse grande Império se confundisse. Dividiu-se em dois, do Oriente ao do Ocidente, que foram destruídos por invasões de bárbaros. Outras civilizações também trouxeram consigo esse engano destrutivo. O historiador Tony B escreveu que no século XX mais de 20 civilizações se levantaram e caíram. toda altivez que se exalta a si mesma contra o conhecimento de Deus deve ser anulada. Pensamentos cativos Um terceiro modo pelo qual podemos destruir o engano é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10 e 5 Nessas palavras encontra-se uma importante verdade. se captarmos os pensamentos de alguém teremos capturado tal pessoa. Pense no modo em que o mundo do comércio usa a comunicação de massas. Ligue a televisão ou rádio ou dê uma olhada nos jornais. Por todos os lados você vê anúncios. Esta é a era da propaganda e nossa sociedade está inundada com anúncios. Alguns dias atrás meus três filhos viam televisão e apareceu uma propaganda de macarrão instantâneo. Foram a minha esposa dizendo existe um novo tipo de macarrão por favor compre para nós. Quando cheguei em casa vindo da igreja meu segundo filho correu para a cozinha abraçado a um pacote do novo macarrão. Papai exclamou ele olha só vamos comer macarrão do jeito que eles mostraram na televisão. Mediante a propaganda constante o mundo comercial capta os pensamentos e imaginações do público indireta e subconscientemente o público você e eu estamos sendo controlados pela comunicação de massas. Pensamos estar tomando decisões independentes de acordo com nossos próprios desejos mas tal não é a verdade. Estamos sendo manobrados constantemente pelo mundo dos negócios um mundo que continuamente joga propaganda em nosso subconsciente paramos de tomar decisões segundo nossos próprios desejos e aceitamos os desejos promovidos pelos anúncios hereges e comunistas usam as mesmas táticas para a captação de pensamento lavam o cérebro das pessoas tomando as escravas de suas ideologias e exigências somente quando nosso pensamento torna-se cativo de Cristo poderemos destruir o engano por completo somente então poderemos ter a liberdade de verdade o próprio Jesus Cristo é a verdade última que nos leva a vida a liberdade e as bênçãos a fim de destruir o engano e desfrutar da verdade divina seus pensamentos devem ser levados à obediência de Cristo tente absorver os pensamentos de Jesus em sua mente imprima-os em sua mente mediante o estudo da palavra de Deus leia a Bíblia e medite nela com diligência e deixe que ela se torne parte do seu processo do pensamento vá à igreja regularmente e ouça com atenção os sermões e ensinamentos apresentados peça que o Espírito Santo o ajude lembre-se de que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne e continuam a se espojar no engano mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito Romanos 8 5 aprendem a destruir o engano levando seus pensamentos cativos à obediência de Cristo se desejamos ser livres a fim de desfrutar da verdade divina então nós também devemos levar nossos pensamentos cativos a Cristo Deus é o autor de toda verdade a verdade divina encontra-se ao nosso alcance na palavra de Deus a Bíblia mas antes que essa verdade possa tornar-se uma realidade para nós o engano deve ser destruído a fim de destruirmos o engano as imaginações raciocínios humanos sobre o bem e o mal devem ser abandonados a fim de destruir o engano toda altivez que tivermos colocado na igualdade de Deus quer sejam ambições ideias quer aspirações deve ser lançada fora a fim de destruir o engano todo pensamento deve tornar-se cativo a obediência de Cristo somente quando o engano for destruído poderemos cessar as lutas na busca da verdade somente então você e eu poderemos desfrutar por completo da vida paz e bênçãos que a verdade em Cristo traz paz paz Obrigado.